Eu acho muito injusto essa comparação, quando se fala do presidente Lula e quando se fala do governo atual, você sempre quando fala do presidente Lula, você tem que trazer toda a, o que eu chamo de, a plataforma completa da esquerda. Você tem que entrar com o que PT pensa, o que PSOL pensa, o que PCdoB pensa, ou seja, tudo que tem na esquerda se concentra no presidente Lula e politicamente, quem conhece política, ele não é um extremista de esquerda e nem as pautas principais que são contrárias muitas vezes ao pensamento evangélico, não são pautas que o presidente Lula em sua caminhada como homem público foi discurso ou até mesmo bandeiras de defesa dele. Em detrimento ou indiferença, num contraste, numa, eu chamaria uma questão, uma balança dos dois lados, na esquerda se faz tudo isso, traz todo o pacote e coloca-se no colo do presidente Lula. Mas do lado de cá, o lado de cá é um governo que na verdade partidariamente ele é genérico, já passou em sete partidos, não tem uma bandeira específica e ele caminha sempre flutuando e nele se coloca o que há de positivo em relação às pautas de costume e do lado de cá quer-se colocar no presidente Lula todas as pautas que talvez atrapalhem um pouco o relacionamento da igreja evangélica com o presidente Lula. Se todos nós lembrarmos, o presidente Lula é o maior exemplo da democracia do Brasil e eu explico porquê. Hoje nós estamos vendo o governo atual contestando, por exemplo, o direito do STF e nós sabemos que os poderes têm sua individualidade dentro de uma democracia, não é? E discutindo em relação à questão da urna, se ela é ou não é verdadeira, sendo que ele se elegeu sete vezes como deputado federal na urna eletrônica, os filhos, um a quatro vezes como vereador no Rio de Janeiro, o outro como deputado estadual, como senador, o outro como deputado da história mais votada de São Paulo, ou seja, nesse período a urna eletrônica era perfeita e agora não é. Então são atos antidemocráticos. O presidente Lula perde 89, faz o quê? Volta para casa e lambe as feridas. Perde 94, vai para casa e lambe as feridas. Perde 98, vai para casa e juntar os fagulhos e recomeçar. Ganha 2002, ganha 2006, ganha 2010, ganha 2014. Governa. Tem o impeachment de 2016, que nós chamamos de golpe, faz o quê? Não fica contestando. Cumpre a decisão e vai para casa. Vamos esperar para a próxima. Vem a questão da Lava Jato. Ele não ficou agredindo a STF, foi procurar uma embaixada para se exilar, foi procurar auxílio político. Ele ficou defendendo como toda pessoa tem direito à defesa, mas foi cumprir todas as regras das instituições do Brasil. Ou seja, ele é um exemplo de democracia. Agora, pautas de costume, quando ele traz, por exemplo, o governador Alckmin para a sua chapa, ele está mostrando para quem? Para todos nós. Eu estou trazendo o mais conservador de todos os tucanos que já existiam aqui em São Paulo, porque um FHC é quase um centro-esquerda, um socialista. Música Música